Olá você seja muito bem vindo ao canal EA Games aqui quem está falando e dirigindo é o Restanho e depois de muitas conversas com a comunidade eu arranjei um tempinho para criar as hashtags que nós vamos usar nos comentários nos posts no blog da ECS ou na page da ECS no Facebook para a gente reforçar que nós queremos funcionalidades novas dentro do ETS2 e do ETS como por exemplo caminhões novos caminhões antigos e que nós queremos também os dobles não faz sentido nenhum a ECS não liberar essa estrutura para a gente poder garantir uma maior diversão uma maior simulação também nos dois jogos bom então como é que vai funcionar moçada as hashtags eu vou deixar elas escritas aqui no descritivo do vídeo logo no início e uma delas a aí a hashtag I want dobles é para os dobles né para os reboques duplos bitrens rodotrens e afins a hashtag I want new trucks é para os caminhos novos novos e a hashtag I want old trucks é para os caminhos antigos então todos comentando todo e qualquer comentário que vocês adicionarem lá no blog da ECS ou na page da ECS vocês vão adicionar essas hashtags qual que é o objetivo objetivo é a gente conseguir que ele devia ter entrado por aqui vacilei não mudei a rota o objetivo é conseguir que a ECS ela aí agora sim vai pegar uma estrada que a gente não passou aqui consegui conseguir que a ECS ela libere a estrutura de bitrens e e também ela se concentra em fazer novos caminhões e caminhos antigos também é dessa forma trazendo um conteúdo que mais agrada a comunidade realmente não que o conteúdo da ECS seja ruim não pelo contrário mas ela gasta muito tempo criando essas DLCs de pinturas pinturas especiais e tal é bacana e tudo mais eu acho que se ela entrasse com um caminhão antigo por exemplo a um preço de cinco reais sete reais dez reais eu acho que ela teria muito mais lucratividade minha visão né essa é a minha visão eu não sei o plano estratégico deles legal então então moçada quando vocês forem comentar e comentem né não adianta nada precisa a gente criar as hashtags e não usá-las então entra aí na página da ECS no Facebook entre no blog da ECS e quando comentar colocar as hashtags fechado beleza moçada eu vou seguindo aqui descobrindo a Europa e deixo então as hashtags com vocês fechado galera obrigado pela companhia se você gostou não se esqueça de deixar aquele like famoso se você não é inscrito aqui no canal inscreva-se para ficar antenado nas novidades do mapa é a beleza um abraço para vocês e eu fui